Venenosa, ê, 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 é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, cruel, cruel. Quer beber? Cachaça, bebe! Quer ficar? Já voltei correndo pra cá agora. Cristal tá aí de volta. Oi, bem-vindo, tudo bem? Eu também, você. Oi, amiga. Beijo, bonita. Ai, lindo. Ah, tudo bem? Beijo pra Lolo, que tá de licença. Ei, Lolo, custoso. Lolo, Lolo, Lolo. Agora, beijo, Lolo. Abraço, Lolo. E você, bem-vindo, vai ficar aqui uns dias com a gente? Obrigado, vamos ficar aqui uns dias no balanço. Então, fechou, vamos ter dancinho. A menina já tá aqui, ó. Gostei. Ai, meu Deus. Hein? Deixa eu te falar, quer saber de um truque de beleza inusitado? Quer, amiga? Quem não quer saber truque de beleza? Quem não quer ficar mais bela? Mulherada de casa, põe na tela. Dudu, enche a tela, porque essa famosa, ela contou que ela aderiu a um método aí de beleza bem inusitado. Sabe assim, pra não ter rugas, pra não ter as famosas linhas de expressão no rosto, Marcelo? Bigodinho chinês. Bigodinho chinês, esse mesmo. Pé de galinha. Pé de galinha. Ai, pé de galinha é triste. Mas enfim, não, bigode chinês é mais triste, sabia? Os meus dois. O meu tá ficando tão acentuado que eu acho que eu vou seguir o conselho de beleza dessa famosa. Olha aqui, ó. Nossa, tem um galinheiro inteiro aí, né? Na verdade, uma granja. Você tem o galinheiro inteiro. Agora, já já vocês vão saber quem é essa famosa e o truque de beleza dela. Cris, que look esse seu hoje é do bem. Gostou do meu rosa? Gostou toda de rosa. Porque eu quero saber se os nossos convidados, que são gatinhos, tem uma pele boa, esses meninos. Quero saber se eles têm algum truque de beleza. Alex e Leandro, boa tarde, meninos. Boa tarde, boa tarde. E aí, como é que você tá? Bom demais? Bom demais, graças a Deus. Sejam bem-vindos. Nini, amiga, observa. Tem pele de bebê, esses meninos. Não tem espinha, não tem nada. Vocês têm truque de bebê? Nini, sossega aí, Nini. O negócio que ela passou ali no camarim, né? Deu um prato. Marga massa. A gente sempre tá cuidando, procurando pra fazer uma limpeza de pele, dando uma cuidadinha aí. Antes de tudo, vocês não reparam, não, que Nini é meio assanhadinha, tá? Sossega. Dizemos que eu tenho um bom gosto. Sossega, Nini. Meninos, tem lançamento de DVD novo. Como é que é? Conta pra gente um pouquinho sobre esse lançamento e esse DVD, né? Como que foi gravar esse DVD? Sim. Hoje é o lançamento do nosso DVD. Alex e Leandro, no quintal. Vai ser lá na Sorro. Tá todo mundo convidado, viu? pra estar com a gente. Ah, é? É um trabalho que a gente tá vendo com muito carinho, né? Tem muitos convidados especiais. Vai tá lá o Humberto e Ronaldo pra gente. Vai tá o Israel Novaes, o Ricardo Thiago. Gente, você é babado desse lançamento, hein? Agora é o seguinte. Vai ser bom. Marcelo, você tem barriguinha de cerveja? Eu? Calo. Fossete. A barriga é tanquinho. Pra todo mundo que tem aquela barriguinha de cerveja. Tá um tanquinho cheio de roupa? Tá um tanquinho cheio de roupa. Tá cheio de roupa. Pra todo mundo que tem aquela barriguinha cheia de cerveja, vamos respeitar. Uma das mais complicadas. Respeita a minha barriga de cerveja. Vamos lá, Alex e Leandro, ao vivo do balão geral. Calma, você não tá vendo a dor que eu tô sentindo na alma. Não me julga, não preciso ser criticado, eu preciso de ajuda. Calma, sim. Eu apanho mais um cor, vai dar ordem pro seu cachorro. Se eu não tô engolindo choro, imagina engolir desafor. Respeita a minha barriga de cerveja. Respeita as minhas modas, sertaneja. Respeita a minha barriga de cerveja. Você não sabe o que eu passei. Respeita a saudade que eu sinto da minha ex. Respeita a minha barriga de cerveja. Respeita as minhas modas, sertaneja. Respeita a minha barriga de cerveja. Você não sabe o que eu passei. Respeita a saudade que eu sinto da minha ex. De que é essa música? Essa música é a composição da Valéria Leão, do Rafael Quadros, o Montenegro e o Murilo Costa. Ah, então deixa eu ver. O Gundezé tem barriga de cerveja, Valéria Leão não. Essa tá no DVD também? Essa tá no nosso DVD, nossa música de trabalho, respeita. Tá já com quase meio milhão de acessos no YouTube. E muito tocada nas rádios. Muito tocada. E onde a gente chega, a galera já canta ela inteira. Já sabe, já gosta da barriga de cerveja. Ó, Alex e Leandro, hoje é o lançamento então? Isso, lançamento lá na Sorro, a partir das 20 horas, todo mundo convidado pra estar lá com a gente, viu? Agora vamos fazer o seguinte, Marcelo, nossa primeira fofoca que tem a ver com os meninos. Olha aí. Não sabendo que vocês foram numa festa ontem. Tá amando. Teve aniversário de Jefferson Moraes ontem aqui em Goiânia. Estava lá também. Pode soltar as fotos aí, porque o Jefferson comemorou aí os 26 anos de vida ontem aqui em Goiânia com uma festa. Aqui em Goiânia com uma festa. Aqui em Goiânia com uma festão, né? Fônica. Só que assim, o aniversário do Jefferson foi dia 8. Só que a agenda do rapazinho tá tão cheia, assim, a dona Laura. A agenda do rapazinho tá tão cheia que ele só teve tempo de comemorar ontem e recebeu vários famosos. Muito cantor, principalmente, né? Acho que o que deu de cantor ali, o que deu de palinha ali de música também, fez a festa ficar mais animada ainda. Foi um contra-musical. Então, parabéns aí pro Jefferson. Gabriel Gava. Gabriel Gava e a Débora. Parabéns pro Jefferson aí nesse mais um ano de vida. E vocês subiram, vocês deram palinha também lá, que eu já fiquei sabendo. Cantando lá também. Foi o Israel da Baez, hein? Junto com o Israel. A gente subiu junto no palco pra mandar um abração pro Israel. Qual a música que vocês cantaram? Amiga, você tem que perguntar assim, ó. Vocês conseguem lembrar da música que vocês cantaram? Porque assim, a noite agitada dessa, né? Vocês conseguem lembrar? Eu só lembro quando a cantora é respeito. Mas vocês cantaram marketing com o Israel da Baez. Verdade. A gente sabe de tudo. A crise é bem formada. Dá pra sair uma palinha de marketing? Então, Israel. Vamos, vamos ver. Economiza o sentimento, vai. Já tô te adiantando, que saudade dói demais. Se acha que dá conta, então vai. Essa é a melhor parte. Você tentando me esquecer e morrendo no quase. Um beijo pra Israel. Ô, meu amigo, um abraço. Essa é top demais. É boa, né? E ele estará hoje também. Vai estar com a gente. Vai estar no lançamento nosso do DVD lá na Sorra. Ele vai estar com a gente. Aguenta a mão aí, já já. Vocês vão fazer mais música pra gente. Vamos falar da vida dos outros? Vamos falar da vida dos outros, que a gente adora falar da vida dos outros. Vamos falar da vida de... A audiência também. Né? Obrigada. A gente vai falar agora da vida de Ivete Sangalo. E também da atriz Roberta Rodrigues e da comunidade do Vidigal. Marcelo e Nini. E meninos, olha só. A Ivete fez um gesto muito bonito, porque após a atriz Roberta Rodrigues postar aí nas redes sociais, o estado que ficou, a comunidade do Vidigal, depois das fortes chuvas que caíram no Rio de Janeiro, né? Muita gente aí foi afetada, muitas famílias precisando de ajuda. A Ivete se comoveu e mandou um caminhão de mantimentos lá pra comunidade. Tem vídeo pra mostrar. Quer ver, solta aí. Vem, 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 vem. Ai, gente. Eu vou falar quem foi que mandou isso. Vevetta. Oi. Ser de luz. Oi, gente. Minha diva. Olha aqui o que você tá proporcionando. Detonou. A gente tá emocionada aqui com tudo isso, né, Gui? Beijo, vevetta. Dito. Vai, meu amor. É a paixão verdadeira, viver a emoção. Vai, meu amor. Porra, parou. Tá certo. Vai, meu amor. Vai, Jandara. Ai, gente. Gente. Ai. Muito legal. Muito legal. Paga bem, Ivete. Lá que deu a regra. Paga bem, Ivete. Eu gosto quando algum famoso faz esse tipo de gesto, porque muita gente critica, né? Fala assim, ah, tá fazendo pra parecer e tal. Eu acho que, eu já penso justamente o contrário. Eu acho que todo famoso que faz um gesto bonito desse, deveria mostrar pra incentivar as pessoas a fazerem. Apesar que muita gente que acha que famoso tem a obrigação, né, é obrigado a ajudar, eu acho que é um gesto que todo mundo pode fazer. Paga bem, Cris. E quando mostra, né, eu acho que me incentiva outras pessoas a fazerem também. Então, parabéns pra VEVETA aí, que mandou um caminhão de mantimentos lá pro Vidgal. Por mais refletos como esse. Fazendo pra parecer ou não. Tá fazendo. Eu gosto, ó, que apareça, que a gente mostra, a gente divulga. Não tem problema, quer aparecer, ó, você que tá assistindo agora, quer aparecer também? Dô um caminhão de mantimentos que a gente mostra. Ó, é? Boa. Vocês são casados? Eu já sou casado. Você é casado? Não, eu só namorando. Tem filhos? Não. Seguinte, Marcelo. Tenho vontade, mas não sou pai ainda. É, é? Ainda. Ainda. Zenei que tá treinando. É o importante. Cuidado que a Anilita tá aboraçada. A Anilita fica aqui com ciúma. Por que que eu tô falando isso? Porque ontem eu fui pra São Paulo, porque amanhã, às 10h30 da noite, estreia o Troca de Esposas, que é o novo reality da Record. É aquela coisa, literalmente uma esposa vai pra casa de outra família e aquela esposa vem pra sua casa. Tipo assim, você manda a sua esposa, aquela menininha linda, menininha que eu falo porque a esposa do Marcelo parece uma menina. Parece a filha mais velha dele. Eu pareço um menino também. Ah, tá bom. E aí vem outra esposa pra sua casa. O novo reality da Record vai ser comandado pela Tícia, Tiziano Pinheiro, gravidinha linda. E eu fui lá conferir tudo de perto e vocês vão conferir junto comigo agora, junto com a gente agora, como que foi a coletiva de lançamento do Troca de Esposas. Lacro. Como ficaria o dia a dia de duas famílias se as esposas trocassem de lugar por uma semana? Esse foi o desafio aceito por 22 casais no novo reality da Record, o Troca de Esposas. E nós viemos pegar todos os detalhes de pertinho. A apresentação do Troca de Esposas ficou por conta da gravidinha Tiziane Pinheiro. Tícia, como que tá pra você fazer esse programa que você começou a gravar lá no inicinho da gravidez, né? Então já vem assim todo o programa, toda a gravidez, quase toda a gravidez, tudo junto. É, foi muito assim, uma felicidade dupla, né? Porque na verdade são dois filhos que eu tô ganhando, o Troca de Esposas e a Manu que tá aqui dentro. Eu acabei topando esse desafio, me perguntaram até, Tice, se você, você tá pensando em engravidar? Eu falei, olha, eu tô deixando rolar. Aí eles falaram, ah, então tudo bem, porque a Record é super família, é um programa de família, não vai ter problema. Eu continuei levando a vida e aí, quando eu vi, eu tava grávida. É, pra mim tá sendo assim, o máximo ter esses dois presentes, né? O Troca de Esposas, que a Record confiou em mim, que é um super desafio na minha carreira, eu sozinha apresentando um reality show. E um programa que eu já gostava, né? Tem o formato Wivesoft, que é americano. E é um programa que eu já assistia e de repente você está fazendo um programa que você gosta, que você se diverte. E que eles resolveram nesse Troca de Esposas, no Brasil, colocar uma apresentadora e você poder conviver com as famílias, é muito aprendizado, assim, sabe? Eu aprendo muito, eu viajo o Brasil inteiro e mesmo grávida, eu tenho uma gravidez super tranquila, assim, eu não passo mal, eu não tenho aquele sono louco, até porque eu não tenho tempo pra isso. Então, eu acho que tudo foi na hora séria. O reality vai exigir que os participantes levem pras outras famílias seus hábitos e experiências. A gente convive com várias famílias e aprende um pouquinho com cada uma delas, né? Acho que esse negócio de organização, tem umas famílias que são loucas, exageradas, mas um pouquinho de organização eu acho que é bom. Eu sou uma pessoa que eu me organizo muito na área profissional, assim, com horários, tal, mas eu preciso me organizar na área financeira, eu preciso me organizar, assim, gente, hoje eu vou pra ginástica, eu vou ficar aí, esse horário com a Rafa, não sei o que, essas coisas que eu não me organizo. E eu vejo famílias que são super organizadas, que fazem uma planilha, eu achei isso legal que eu acabei trazendo pra minha vida, é dar mais qualidade de vida no momento entre eu e a Rafa, tirar ela, às vezes, do tablet pra gente bater um papo, conversar mais, ter mais diálogo, sabe? Porque, às vezes, a gente trata a criança muito como criança e não vê que a criança tá crescendo, precisa conversar. Então, tudo isso eu fui aprendendo com o Troca e eu acho que eu trouxe muito mais qualidade pra minha vida com a minha filha, com o meu marido. O diretor de núcleo da Record TV, Rodrigo Carelli, foi quem assinou mais essa produção. O Troca de Esposas é uma, até pra nós, é uma grande surpresa o resultado que foi, assim. Porque tem trocas, né? Tem episódios em que acontecem coisas, assim, que nem se um autor de novelas escrevesse, seria, você acreditaria. Porque a gente tá colocando famílias muito diferentes umas das outras. Então, elas acabam tendo experiências durante esses oito dias da troca, experiências únicas, né? E que elas vão levar pro resto da vida, né? Tem famílias que aprendem coisas com a outra e que vão ficar pra sempre. Por exemplo, famílias que nunca comeram juntos na mesa e passam a fazer isso porque a outra mãe ensina, né? E a gente tem muito conflito também, né? Muita briga, muita confusão, porque senão não é reality. Eu tô do lado do Edu Pupo, que é o diretor do programa, acompanhou a tia e sim tudo, passou os perrengues, enfrentou, foi pras casas, foi pra essa troca de família, enfrentou ali tudo de frente. Edu, o que que aconteceu ali que você pode falar assim? Uau, isso aqui não tava previsto, eu não imaginava que isso aconteceria. Teve algum tipo de situação assim? Bom, troca de esposa é um reality, né? E realities tem essa particularidade de você achar que uma coisa vai acontecer e acontecer outra, né? Então, tem coisas interessantíssimas, que são programas que a gente entendeu que ia ter um grande conflito e o programa foi um programa extremamente amoroso, onde todo mundo se adorou, onde todo mundo acabou tendo uma relação ótima. E daí não foi um programa de conflitos, mas foi um programa muito emocional e que teve muita transformação, teve muita coisa, muito autoconhecimento. E ao mesmo tempo programas que a gente achava que ia ser morno e foi um programa super forte, super forte, então assim, reality realmente é uma caixinha de surpresas falando na gíria do futebol, porque a gente não dá pra planejar a reality, o reality é a vida, né? A partir de quinta-feira, 10h30 da noite, a gente que tá em casa, o pessoal que tá aí do outro lado da telinha, pode esperar muita surpresa, muita emoção. E uma Tiziane bem diferente ou a mesma Tiziane que a gente tá acostumada? Não, acho que é a mesma, assim, eu tô bem espontânea nesse programa, eu acho que o debate é a hora que tá pra gente brincar, tem que ser séria, na hora que tem que ser séria, porque às vezes o clima é pesado e você tem que tá ali, né, mediando, é uma coisa que eu nunca fiz, é uma experiência nova e tá sendo bem divertido. E também, assim, nas casas, né, você vai em famílias totalmente diferentes e você conversa com eles e tem que deixá-los bem à vontade, né, porque são pessoas que nunca, de repente, nunca ligaram com a câmera, então tá sendo bem gostoso, mas vocês vão ver a Tiziane sempre divertida e é isso. Quinta-feira, 10h30, espero vocês com muita emoção, com muita alegria, com muita diversão e também com muito conflito. Beijo, gente! Gente, ó, vai dar muito o que falar, ali na coletiva mesmo, tem muitos detalhes, assim, que infelizmente não dá pra gente contar tudo, mas amanhã, amanhã, a partir das 10h30 da noite, pode ficar ligadinho, porque o Carelli me garantiu que você vai começar a assistir e não vai conseguir parar, viu? Palavra do diretor, Carelli. Garanto! Nós garantimos! Já tô impactada. E a Nini tá toda assanhada aqui, você participaria, Nini? Ai! Sim, digamos que se eu pudesse ficar nas duas casas, sim, só em uma, não. Espomeada! Vamos continuar fofocando? Vamos lá! Sobre... Gostam de carnaval? Ai, carnaval é bom demais! É bom, né? É, é. Acho que é a festa mais comentada do Brasil, assim, é o período do carnaval. Mais esperada do ano. Até mesmo depois do carnaval, ela é bem comentada. Nove meses, sapou. Nove meses, sapou. Ela vem e fofoca pro resto do ano todo dia. Ainda bem, mas é o seguinte, Marcelo, a gente vai falar de um famoso agora, que faz muito show, ganha muito dinheiro, né, amiga, nesse período de carnaval, mas sabia que ele não gostava de carnaval porque ele tinha medo de multidão? Muito medo. Não gostava? Aham. Como assim? Trauma. Vamos soltar as fotos aí do gigante. O GG Léo Santana revelou que não era fã de carnaval até ficar famoso e ganhar a vida como cantor e principalmente em cima dos trios elétricos. Léo Santana disse que quando era mais novo, né, quando era anônimo, ele, as irmãs dele, elas iam pro carnaval e ele ficava em casa com a mãe, que uma vez ele foi, resolveu ir e falou, ah, deixa eu ir lá, né, e tal, e ele tava com o cunhado dele e falou assim, pelo amor de Deus, me tira daqui que eu tô com medo. Segundo o Léo, hoje em dia a sensação é diferente. Nossa, pô. Ali de cima do trio a vibe é outra. E que hoje ele arrasta multidões, mas que antigamente tinha medo dessa multidão aí, ó, gostava muito não, viu? Não é que o mundo dá voltas, né? Dá voltas, e hoje ele trabalha com a multidão. Arrasta multidões aí, principalmente no carnaval aí, puxando o trio elétrico. Meninos, carnaval, vão fazer show, vão pular, vão se divertir. Tem música no carnaval. No carnaval a gente vai tá lá em Porangatu. Fazendo show lá? Fazendo show lá, dia 2. A Vila Sertaneja, dia 2, Alex Leandro vai tá em Porangatu. E quem for curtir o carnaval de Porangatu, pode ir de Uber Black? Claro. Fiz aí com a gente. 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 Vamos lá. Sucesso aqui com Alex Leandro. Me contaram que te viram ontem entrando num carro preto que não era meu. Como era tarde, te mandei mensagem, mas você não respondeu. Coração foi parar na boca, imaginação foi te buscar, fico louca. O teu sumiço me enlouqueceu, confesso. Fui de traição até sequestro. Onde é que cê tava, hein? Onde é que cê tava, hein? Capricha aí nessa sua mentira Tá dependendo dela pra eu ficar na sua vida E para de falar que era Uber Black Não desce, não desce Capricha aí nessa sua mentira Tá dependendo dela pra eu ficar na sua vida E para de falar que era Uber Black Não desce, não desce, não desce Muito bom, tá aqui, ó, o DVD Alex Leandro, lançamento hoje, então, com participações pra lá de especiais. Tô vendo que tem gente que tá interessada em ir nessa baladinha hoje à noite, né? Bora, tá todo mundo convidado. É, você vê o que eu tô falando, seu baladeiro. A Nini vai, que eu sei. O Marcelo é baladeiro. Ele é baladeiro. A Júlia também. A Júlia também. Tanto mundo baladeiro. Onde é o lugar de você, então, Marcelo? Que é a noite mais badalada de Goiânia na quarta, é lá. Fechado, então, hein? Estaremos lá. Ó, só que o seguinte, carnaval também dá muito prejuízo aí pro povo, viu? Tem uma famosa que vai tomar... Eu não vou dizer que ela vai tomar um prejuízo, ela só vai deixar de embolsar 50 mil reais. 50? Cinquentinha, não seria uma graninha boa? Ô, dá pra fazer muita festa com a senhora, não, né? Dá pra beber muita cerveja. Dá pra beber muita cerveja, vai deixar de embolsar 50 mil reais aí de um camarote que ela tinha... Ali no mês de dezembro, ela tinha acertado com esse camarote, de ser a musa, de comparecer aí durante os dias de folia e iria receber o valor de 50 mil reais pra comparecer nesse camarote, pra ser a musa desse camarote. Só que o que que acontece? Juju tá escalada aí pra uma nova novela e nos dias que ela estaria no camarote, tem gravação aí pra ela e ela não foi liberada das gravações, não teve como, porque coincidiu e, né, o trabalho de atriz dela é o ganha-pão dela, ou seja, ela vai ter que trabalhar, vai ter que cumprir ali a agenda de gravação da nova novela que ela vai participar e não vai poder ser a musa desse camarote. Que fora é vento. A dona do camarote, a organizadora do camarote, a Rudmila Borges, disse que ainda não tinha encontrado ninguém ali pra ver se substituiria a Juliana, né, podia chamar a gente, né, amiga? Por 50 mil vai as duas, viu? Não, que isso, deixa eu lá, por 40 vai nós duas, né, amiga, ali de musas do camarote, porque a Juju não vai poder ir, Juliana Paz não vai poder comparecer, então não vai embolsar esses 50 mil. Eu falo, por 50 vai eu, Nini, a gente ainda leva o Marcelo de quebra pra fazer a dancinha dele lá, pra dar aula da dancinha. Tem certeza que vai ser um dos camarotes mais animados desse carnaval. É, mas eu não duvido de jeito, muito mais animado que se fosse com a Juliana Paz, meu peru. Leva tudo. Levamos tudo, inclusive o Marcelo pra fazer a dancinha. E Alex e Leandro pra cantar. A gente leva Alex e Leandro, se vocês pagarem os 50 mil, a gente leva Alex e Leandro. Vai nós sim. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mas não é tão baratinho, hein? Não é, mas também vai. Não é tão baratinho. Ó, e daqui a pouco a gente vai falar da famosa, que tem uma estratégia, o truque de beleza. Um truque de beleza. Quem será? Essa famosa aí, ó, revelou que aderiu a um método aí pra evitar as rugas, as linhas de expressões. Já, já eu te conto quem é essa famosa, qual é o truque. E eu vou contar também sobre as joias que Marília Mendonça usou naquele camarote. Eu com camarote naquele casamento, né Marcelo? Joias lindas. Vou te contar o preço dela já já. Um milhão de reais, apenas. Só. Tem paquetado. E vamos falar mais da vida dos outros? Vamos falar mais da vida dos outros, falar da vida dela em homenagem ao Loares, que que está em casa, de repouso, curtindo a hora da Venenosa e com a cabeça em Marília Mendonça. Que a gente sabe, viu Lolo, que você tá com a cabeça lá em Marília Mendonça. Mas a Marília participou no fim de semana, o Marcelo, de um casamento. Foi madrinha de um casamento, tava linda com o vestido rosa, maravilhosa. Põe a foto aí, ó. Olha, tá arrasando, hein? Linda, plena, com umas joias, um conjunto aí de joias maravilhoso, né? É, olha que gente, eu amei esse vestido da Marília. As peças foram feitas de cristal, de rochas, diamantes e esmeraldas. E custa, aí o conjuntinho básico, lindo, feito pra Marília Mendonça, 900 mil reais. Esse conjunto delicado, lindo, feito pelo Paulo Teixeira. Eu amei de paixão, de um tremendo bom gosto. Tanto o vestido, quanto as joias, quanto o preço das joias, né? Tudo muito lindo. Põe a outra foto pra gente ver a Marília de corpo inteiro, que foi madrinha do casamento. Eu adorei esse vestido, achei lindo. Marília tá maravilhosa, magra, elegante, não é? Figura. Coisa linda, maravilhosa. Arrasou, Marília. Sim. Mandou muito bem. Poderosa. Pode comprar um conjuntinho aí, viu, meninos? Pode encomendar aí pras meninas, pras digníssimas, viu, Marcelo? Pra espontra, pra namorada. Pra julho. Hashtag fica a dica, dá esse presentinho. Marília Mendonça, passa o contato aí da loja que eu vou... Marcelo, vamos dar um recadinho pro pessoal de casa? Que recado! Vamos! Nós vamos conferir agora os destaques da programação da Record com a Thaís Mazeto. Oi galera, tudo bem? Eu sou a Thaís e hoje eu tô aqui pra falar que nessa noite vai rolar muita coisa boa na programação da Record TV Goiás. Olha só! Em Terra Prometida, os hebreus chegam ao reino de Ai. O reino de Ai será nosso! Enfrente, soldados! A Terra Prometida. Olhem, fiquem ligadinhos na novela Jesus que está demais. Em verdade digo, o que fizeram a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeram. E pra você ficar sempre por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo, fique ligado no Jornal da Record às 9h45. E a batalha da música está só começando, hein, no The For Brasil. Será que alguém vai perder o posto de finalista hoje, hein, minha gente? Então acompanhe as emoções no The For Brasil, a partir das 10h30 da noite, aqui, na telinha da Record TV Goiás. Olha essa cadeira aqui, vai ser difícil de pegar. The For. E olha só que bacana, logo após o The For Brasil, tem temporada inédita de Chicago Mad. Olha, esse episódio mãe e filha correm risco de vida e só a verdade poderá salvá-las. Tá demais, hein? Ela está tendo uma parada cartilha. Chicago Mad. Fique de olho nas noites da Record TV Goiás. Tem como não amar uma programação dessa? De jeito nenhum, gente. Tá imperdível aí. Que programação lacradora. Não é? Tá imperdível. Parabéns, viu, Thaís. E você não perca a nossa programação. As novelas, os telejornais, enfim. The For. Fique ligado na Record. É, hoje tem The For. O segundo episódio de The For Brasil com Xuxa Meneghel. Marcelo, infelizmente, a gente está aqui, acabei de receber aqui, o Zeca está me passando aqui. Foi confirmada hoje a morte da atriz e cantora, compositora e diretora Bibi Ferreira. Morreu nesta quarta-feira, aos 96 anos do coração. A notícia foi confirmada pela filha da Bibi, a Tina Ferreira. Ela foi apelidada de Bibi, né? Era Abigail Iziquierdo Ferreira. Ela nasceu em 1º de 1922, no Rio de Janeiro. Infelizmente, mais uma perda aí pra gente, Bibi Ferreira. A morte foi confirmada pela filha da Bibi Ferreira. A APIs da Câmara foi confirmada pela galékaia. Então, vamos lá.